Olá pessoal, olá, boa tarde, tudo bem? É hora da comida, comidinha afundante desse menino lindo da mamãe. Como ele come, gente? Lindo, né? Esse menino. Tô fofo, mamãe, tô fofo. Gente, já se inscreve no canal, deixa o like, faça as perguntas que eu respondo a todo mundo, tá? E quando o canalzinho do Bob ficar com 9, alcançar 9 mil inscritos, vou fazer uma festa, tá? Uma festa de gratidão pelos 9 mil inscritos. Já compartilha o vídeo com seus amigos, tá bom? Compartilha aí pra geral ficar sabendo. Isso aqui tá um calor, tá um sol, o Bob tá bebendo bastante água. Já que eu vou botar mais uma agulha fresca pra ele. Porque esse calor, ele dá preferência à água do que à comida, né? Deixou um pouquinho de comida, ó. Mas a água ele tá bebendo direitinho. Né, Bob? Vem cá, mamãe. Mamãe tá falando com você, menino. Você vai aonde? Bob? Você vai aonde? Eu vou pro lugar de jornal, mamãe. Vai sim, você tá fugindo da sua mãe, menino. Vai descansar a comida, Bob. Tá vendo, gente? Nem descansa a comida. Nem descansa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.